O que eu queria me esclarecer logo aqui, tem muito tempo que eu não jogo PB, então se eu fidar, se eu morrer um bocado, se eu não conseguir matar, a culpa é do Josh. Ué. Ué, não é assim não é? Tem que botar a culpa em alguma coisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Agora foda. Não, não, vou jogar não mora aqui. Eu tô de 12, mano. Ué. Eu acho que eu tô de 12 antes, né? Espera aí, deixa eu mudar aqui. Nossa. Vou jogar de, jogar de. Oh, tem uns caras do mesmo time aí, véi. Jogar de P90, mano. Tô ousado, gente. Vai um maluco do mesmo time aí, ó. O cara vai passar a calma, fala, ah, ele tá aqui, tá na B, tá na B. Bora. Vai, foi o maluco que me chamou de miojão ali, ó. Me segue que eu tô perdido. Ai. O maluco que me chamou de miojão ali, ó. Me deu onda, opa. Fire na caixa! Faz o que eu falo isso. Tem um cara aqui embaixo, ó. Não, morreu. E morreu. Tava pra lá. Plantando, não dá coube que eu tô upando, pelo amor de Deus. Tá quase upando. Morri. Nossa, é esmulto. Tem um cara, ué. Oh, vocês vão correr pra... Ah, vou ficar solo aqui mesmo, véi. Fica aí, fica aí, fica aí. Coisa do mob. Ah, eu fico aí, né? Você tem uma missão. Eu sei. Eu fico aqui pra morrer, né? Aí você que é bonito, eu fico aí pra matar. Opa, achei o cara. Mentira. Cadê o cara, mano? Tá brincando, eu fico com o dinheiro. Tá aqui, não. Herou. Achei ele, bicho. Tá onde? O cara tá escondido, pô. Tô maluco do time lá, os caras do mesmo time aí, ó. Ah, não. O cara falou, não, fica escondido aí, porque você vai morrer aí, porque ele tava todo dizendo bom, bicho, tá correndo atrás de você aí, ó. Tá trolando, mano. Ah, pelo amor de Deus. Que que é isso? Cadê o menino? Deve ser na barra. Oh, mulher. Tava onde? Acho que tava no meio, o cara tava no meio ali. Cagou. O cara morreu aqui embaixo. O cara vai, curioso, mandou um chat lá, ó. Ele tava dentro do meio, eu acho, mano. Sim, tava mocadão. Já vou roxando aqui, ó. Puxou o café. Voltou. Quero o café. O cara matou aqui já. Tô roxando ali. O nome disso aqui é lixeiro, mas o maluco aqui, ó. Matei ele já. O nome disso aqui é lixeiro. 0B. Ah, meu Deus, cara. O cara tá com a mão no chão e sai correndo. Esse carro pra cima dá bomba, tá ligado? O cara. E eu morro e ele não morre. Beleza, mano. Assistência aí, ó. De nada. Ah. Obrigado. O cara pra meio matou? Ia no ar, tem um cara que morreu lá no fundo ar. Esse maluco tá molcado no meio de novo, aposta quanto. Então, acho que ele vai correr pra base lá. Esse cara lá no lugar dele, lá. Ah, double kill, né? Tô muito bom, gente. Tô double kill. Um ano sem jogar, eu dou double kill. Vamos, Pádius. Pra arma, só vai. Bora, bora. Aí, aperta alt aqui pra tirar a câmera. Meu Deus. Me engraviza o cara mandando no chat ali. É nosso, sozinho gameplays. É o famoso miojo gameplays, Klan. Então, entra aí. Vamos, moca aqui. Eu vou pelo meio aqui. Vai. Sabe por quê? Me deu onda. Ok, aqui. Vou adentrar-vo. Bora, Klan. Bora, Klan. Tem medo não, Klan. Tem medo não. Preciso te ver. Prazer, o quê? Meu Deus, cadu o time, velho. Meu pai te ama. Ó, Diogo, deixa eu ver essa mão do que eu. Ó, ó. Ó, ó. Matei o cara da B. Vamos lá, B. Meu Deus, cara. Ó, matei. Quadrado, 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 quadrado. Um, dois, três. Vai. Viu lá? Nem vi. Você não viu, mas eu matei. Muito bom. Tem um cara no quadradinho ali, ó. Sim, é o Snipe. Deixa ele lá. Não, não. O Snipe morreu agora. Morreu, né? Vou marcar aqui, velho. Não consigo matar. Vou ter que colocar outra arma. Tem um cara aqui em meio, ó. Aug. Menos um. Só o Renatinho. Ah, não vi o Renatinho. Ah, morreu. Faleceu, faleceu. Eu sou... Ah, eu não... Ó, pensa pelo lado positivo. Eu não tô matando, mas eu não tô morrendo. E eu chamo eu duas vezes aí, né? Já morri duas vezes. Inocente. Eu matei três. Meu Deus, cara. Sou muito bom. Vou matar agora, mano. Ah, agora eu mato também, ó. Passa aí de você agora. Só se liga no foco. Tem um cara na B. Não, para, para, para. É meu amigo. Malam que matou, matou, matou aqui já. Mais um. Matei. Opa, valeu, 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 valeu. Não, o sonho de ter um maluco, velho. Malam que morreu dentro do boom aqui, caiu em cima da caixa, velho. Cadê o outro? O what, velho? Foi que eu matei na granada. Matei dois agora. Ih, você é com o seu nome. Ô, o cara tá aqui embaixo. Será? Olha isso. Ah, você vai... Quase que eu ia matar a mim mesmo. Eu vi o bagulho passando aí. Eu vi o bagulho passando aí. Eu achei que era um maluco ali embaixo tacando faca, tá ligado? Você roubou dois que o meu, mano. Para a torre. Claro que eu roubei. Eu cheguei primeiro e eu que roubei, né? Eu tava tirando um cara que tem si já. Corre. 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 Só na contenção. Só pra ajudar o meu. Ai, meu Deus. Ah, não. Cara, ganha aquela arma de doente, mano. De Natal. E pra trocar a tira, tá difícil. Ah, velho. Colocar fundo. O cara enfiou a arma dentro de mim e atirou, mano. Fire in the hole. Aí você gostou, né? Ah, não gostei, não. O que eu falei? Aqui, rapaz. O Renatinho lá, ó. Metendo a tira do mundo. Eu vou pra assistência, obviamente. Aí, ó. O Snap morreu. Você tá só na contenção, né? Ó, os caras tomou três, velho. Errou tudo. Errei tudo. O cara tomou três e não morreu. Mentira. Agora faz isso. Não é assim, rapaz. Eu tenho esse, ó. Natan tá aqui, ó. Matar Natan agora. Smoke da GA. Não é passo aqui correndo, ó. O Natan não sabe nem onde tá, ó. Dá pra matar lá no meio, lá. Cadê, rapaz? Cadê? Tava no meio, mano. Você nem viu, né? Tomei o quê? Correu pra aí, ó. Correu pra aí, já. Opa. Bixeira. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Cadê ele? Cadê ele? Tá lá, né? Opa. Acertei essa cara, né? Essa smoke. Tá com uma smoke muito boa. Pra passar. Opa. Ô, louco, meu. Tô por aí, ó. Onde você já? Eeeh. O cara é lagadão. O cara é lagadão. O cara é lagadão. O cara é lagadão. O cara é lagadão, velho. O cara é lagadão, velho. Não, não, nada a ver. Não, claro que não. Nada a ver, velho. Não, claro que não. Nada a ver. Muito bom. Ele mata atrás das paredes. Ele é o Renate. Ele é o Natan, moleque. Não é o Renate, não. É o famoso X-Men. Mata atrás das paredes. O cara aqui, ó. Correu, comédia. Tá no fundo. Vai morrer, ó. Ai, também muito tiro no meio. Nossa, a rajada doeu, velho. Meu Deus, mano. Tô com uma rajada que doeu. Que doeu muito, velho. 13 de vida, velho. Tem no meio aí, mano. Adentrei. Tem no meio. Aí, destruiu o cara aqui de novo. Casa mata. Matei, roubado. Nossa, o cara tava do lado, velho. O maluco de dual crise. Do lado do maluco, ele não viu, velho. O louco, meu. Sou muito bom. Vai delando aí. O cara aí embaixo de ojo, ó. Sou muito bom, mano. O cara tá aí embaixo de tu, velho. Eu não vi. Eu tava matando o casa mata, mano. Ô, louco, meu. O que tá na frente? Será? Deixa eu ver aqui. Eu? Ok. Tu matou os caras que horas que eu não vi, velho. Hã? Tu matou esses caras que horas que eu não vi, pelo amor deus. Vem lá, tem tudo aí no mapa, mano. Só vai. Xeregóide. Me deu onda. Vou levar tudo agora. Vai, vou morrer. Meu Deus, cara. O Nathan, mano. O Nathan. O que que é o Nathan, então? Eu? O que que é o Nathan? Ué, ele não é o mito que mata atrás das paredes? O Nathan chora aí, vai. Você morreu. Tô brincando, tomou hell. Você ficou brincando com o Nathanzinho. Tomou hell de primeiro. Foi full leg do maluco. O maluco dele tido depois da parede. Depois ele subiu na caixa e pei, pei, pei. Faleceu. Eu vou... Você não matou ninguém. Quem não é primeiro? Quem não é primeiro? Você matou um. Claro que eu matei. Matei três. Matou... Não, você tava com oito. Você tava com oito. Matou dois. Matei três. Ah, é. Como assim? Eu acho que eu tava com menos. Sai da frente que eu vou no rushando, mano. Sai da frente. Vai, vai, vai. Passei, passei. Sai da frente que eu tô... Opa, valeu. Rapaz, não. Não, 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 não. Muito obrigado, Ivan. Tá trolando o Cetolzinho. Me segue não, me segue não. Me segue não. Me segue não? Tô colado aqui já. Só mata o Zoff. Me deu onda. Fazer o quê, né? Se... Meu Deus. Que alguém te ama. Tô aí primeiro. Eu morreu, Ninho. Tem que matar um pra me passar, Ninho. Vai morrer, Ninho. Cadê? Eu morri... Por que eu tô dando primeiro? Ah, tem mais assistência, velho. Cadê o cara? Jogo ingrato, velho. Ô, moleque, assistência, né? Conta como sempre, né? Quatro assistências aí. Jogo ingrato, velho. Meu Deus, velho. Quatro que você roubou o meu, mano. Eu morri menos ali, velho. Eu achei. Miserável. Olha como vai. Olha a bala. Ah, mano. Ah, velho. Que mentira, velho. Então é isso, né? Eu morri menos que tu, velho. Primeiramente, né? Boa noite. Ninguém mais goste que tu, pelo menos. É. Fazer o quê, né? Se a assistência me ama. Então é isso. Deixa aquele seu like aí nos vídeos, mano. Se o vídeo for postado. Isso é muito importante. Muito importante. Agrada muito as pessoas aí. Se alguém ainda assistir esse vídeo nesses canais. É. Tamo junto. Valeu. Falou. Até a próxima. E tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.